E a música é, diga que valeu! Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado E apaixonado por você É pena que esse amor Não, não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder Bora aí, bora aí, bora aí, bora aí Então, nega, nega Foi lindo Ficou pra trás Então, nega O nosso amor valeu demais Que pena Ficou pra trás Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou Faz tanto tempo que eu... Minha... Minha linda flor Sua praia, Márcio Minha flor bonita Mais um beijo em você eu quero dar Foi saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado Eu ando louco, alucinado E apaixonado por você É pena Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai, não vai, não vai Eu ando louco, alucinado Chega Então, diga O nosso amor Foi lindo Ficou pra trás Então, diga O nosso amor Eu ando louco, alucinado E apaixonado E apaixonado por você É pena Não possa mais ficar É pena que esse amor Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Então, diga O nosso amor O cantor da noite O dia Ficou pra cá Aê Então, diga Que valeu O nosso amor Valeu demais Um que pena Ficou pra trás Eu, o amor O camaleão Se apaixonou Trocou sua pele Sensual e colorida Pra ficar mais bonito Na avenida E daí, meu bem Você pode gritar Que beijo bom Deu a moção Você vai me dar Eu, eu, eu Quero levar Você pra mim Tu és a linda flor E dê um grito aí Faça festa pra valer Quero ver você dançar Quero relaxar E responder Eu te amo E dê um grito aí Faça festa pra valer Quero ver você dançar Quero ver você dançar Quero ver você dançar Quero ver você dançar Eu te amo Eu, o amor O camaleão Se apaixonou Tocou sua pele Sensual Pra ficar mais bonita Na avenida E daí, meu bem Eu fui a parte de um caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval é feito no coração Gostei Chiclete é emoção Meu bem naquele ano Eu me tornei camaleão Encontrei o meu amor Na cidade de Salvador Tão romântica Tão histórica E o bom fim abençoou No farolho da Tumã O baiano fez o seu Trio elétrico Quando trouxe luz e som Pelo mundo se falou Só pra lhe dizer Que a liberdade morena Chequei Praça Castro Alves Para o nosso amor é pequena Eu quero te encontrar Na praia da Ribeira Verão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão E vó E vó Eu fui A parte de um caminhão Seu Você tem Gostei Chiclete é emoção Meu bem naquele ano Eu me tornei camaleão Eu fui Eu fui A parte de um caminhão Fazer o meu carnaval E o carnaval é feito No coração Gostei Chiclete é emoção Meu bem naquele ano Eu me tornei camaleão E jogue a vida a risca E tudo importa esse amor Se livra dessa cara Amarrada e saia como entrou E um coxinho apimentado Eu quero lhe falar Eu não parceiro E deixo como está Meu xerá É tarde Preciso dormir Princesa Rainha de toda beleza Parte de guerra Bora, bora Vai, 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 vai E eu Berto meu tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer Eu quero amar você E eu Berto meu tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer Iê, 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 iê Eu quero amar você E jogue a vida a risca e tudo Iê, iê, iê Se livra dessa cara Amarrada e saia como entrou E um coxinho apimentado Eu quero lhe falar Eu não sei se apago a luz Des, 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 des Não É tarde Preciso dormir Princesa Rainha de toda beleza Levanta a mão, levanta e voa E voa E voa E voa E Berto meu tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer Eu quero amar você Iê, 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 iê Iê, iê Perto meu tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer Iê, 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 iê Pois é, gente Minha chegada até aqui Tem alguns motivos Eu tenho certeza que é um motivo muito especial Essa semana eu tava pensando sobre isso Pensando sobre o líder De tudo isso Nessa figura simpática, carismática Nessa figura sensacional que é o Carlinhos E eu tava pensando sobre ele E cheguei a uma conclusão Que às vezes A gente pensa que pode ser E nem descobre por que somos Mas é que ele foi o cara escolhido E quando o cara é escolhido Ele não tem outra opção Ele tem que seguir em frente Ele tem que ajudar as pessoas Eles tem que estar na vida das pessoas E as pessoas escolhidas Não sabemos por que somos escolhidos E Carlinhos, você é um cara escolhido Você é um cara Que não sabe por que você tá fazendo isso que tá fazendo Mas eu tenho certeza que no fundo do coração Toda a sua vontade é ajudar as pessoas Estar próximo das pessoas E fazer com que elas se tornem cada vez mais felizes Parece até que não Parece até pelo seu jeito Pelo seu jeito divertido, estourado Parece que não Mas no fundo lá dá pra perceber exatamente O que eu tô lhe dizendo Carlinhos, continue desse jeito que você é Porque é desse jeito que nós gostamos Porque é desse jeito que todo mundo te admira e te adora Carlinhos, boa sorte Porque é desse jeito que nós precisamos de você Queria ser uma abelha pra posar na sua flor Há de amor, há de amor Fazer susto na cama e gemer sem sentido Há de amor, há de amor Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Há de amor, há de amor E batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Há de amor, há de amor Há de amor pra plantar Há de amor, há de amor Obrigado, seu batom Há de amor pra viver Há de amor, seja bom Ajuda-se a plantar Eu queria ser uma abelha pra posar na sua flor Há de amor, seja bom O que? O que? Eu queria ser todo mundo, ó Isso aí Fazer susto na cama e gemer sem sentido Assim, ó Há de amor, há de amor Há de amor, há de amor Há de amor pra plantar E há de amor pra sorrir Há de amor pra viver Há de amor, seja bom Há de amor, seja bom Há de amor, há de amor Eu quero ser seu cantador Eu quero ser seu cantador E há de amor, há de amor E batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador E há de amor, há de amor E há de amor pra plantar Há de amor pra sorrir Há de amor pra viver Há de amor, seja bom Há de amor Levanta a mão E aí chupa toda Que eu te sinana Tem alguém que gosta de chupa todas? Minha senha É de babaecha É de babaecha É de babaecha É de babaecha Uau amourda Iê pé 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 Iê pé 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 Vai 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 E aí chupa todas Quem chupa todas aí, ó Eu quero Quem já chupou todas Vai voar debão Caudinha já chupou todas Que eu sei E aí, Paulo, chupa toda Mas eu quero beijar Mas eu quero beijar E eu vou enviar um panaceu na sua boca Lé, planta, vai, 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 vai E aí, chupa toda Eu quero beijar E chupa todas E chupa toda E aí, chupa todas E chupa todas Mas eu quero beijar A sua boca louca Mas eu quero beijar Na sua boca louca Eu vou enviar um panaceu na sua boca Joga pra cima e vou lá E aí Eu quero mãozinha pra cima Atenção, atenção Atenção minha banda, atenção a banda deles Não a minha Eu sou só o Pipim, eles são o Rafa, o Pipim e o Bel Eu quero todo mundo assim, ó Mãozinha pra cima, Eduardo Mãozinha pra cima Eu quero todo mundo assim, ó Mãozinha pra cima, energia A melhor energia é boa Porque vocês juntam com nada lá e nada menos Que Bel Marques Obrigado Que Rafa Que Pipo E a Pipinha Então a melhor energia é agora, ó E quem já chupou todos vai cantar com a gente assim, ó E aí Mãzinha 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 Valeu, Lucas Vista a sua saiba rodada Com cruz agotada Clarinha marcada Poeira, poeira Eu quero só pensar Sorte antes de uma Te deixa, ô, do ar Vem, é só pra me ver Vou voar Falta luz nas estrelas Vou queixar Joga, joga Tira, 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 tira Vai, 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 vai Deixa o meu amor te penetrar E desse jeito é que eu vou te amar Deixa o meu amor te penetrar E desse jeito Sabia que você vinha O amor Pra namorar Pra namorar Pra namorar Amor Bora, Vitor Pra namorar Sempre senta você Bora, sempre senta você Vai, sempre senta você Que aí todo mundo canta boa Vai, vai, ouve você Deus Vai, 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 vai E vem, 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 Romance sem pá, carnaval sem festa Um chatinho sem flor, é assim que eu me sinto Foz do seu amor, vou me enganar o coração Tão ligado nesse amor, como viver a minha vida Não dá mais pra segurar, joga pra cima Tio velho, vem, vem, vem E não dá pra ficar Já estou ficando louco, não dá pra ficar Sou cem por cento você Joga pra cima Estrada sem rumo, saudade sem dor T.T. sem novela, arco e sem cor Sem nada, sem calor É assim que eu me sinto, longe do teu amor Vou me enganar o coração Como viver a minha vida Sem ter gente, sem dor Não dá mais pra segurar Joga, 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 joga Vai, vai, vai E não dá pra ficar Já estou ficando louco, não dá Não dá pra ficar Sou cem por cento você Vai, vai, vai E ele E ele Compadre o rosto De quem? E ele E ele E ele Agora é o seguinte Vou chamar aqui no palco agora Um convidado especial Carlinhos, vem cá Chega, chega Chega, chega É cantor, é cantor, é cantor Pra te espalhar Eu dou a volta do seu mundo Aí, Carlinhos, cê canta, cê canta mal, pra caralho, pra caralho Deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir Pra te espalhar E eu Do seu mundo Eu mudo Seu mundo E eu Faço o que quiser de brincadeira Carrocel no céu Selva E nascer em cada estrela No meio E o muro do seu mundo Por que não dizer Posso derreter Bora, Carlinhos Bora aí, um copinho E o muro do seu mundo Prepara aí, dois E quanto mais sorvete Seu calor Quanto mais cê seja de amor Quanto mais Quero teu calor E quanto mais sorvete de amor Cê tá no barrafolia Cê tá no barrafolia É Uh 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 Yeah Agora canta com mim, vai Pra te espiar Com vocês Eu pulo Pra te encontrar Eu mudo O seu mundo E eu Faço o que quiser de brincadeira Carrocel no céu Selva Opa, Pati Guerra O Lucas E nascer em cada estrela No meio E o muro do seu mundo Porque não dizer Posso derreter Vai, Tim Marques Bora, bora Vai, 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 vai Joga pra cá Vai, 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 vai E quanto mais soltente Quero seu calor Quanto mais desejos de amor E quanto mais desejos de amor E quanto mais seu sete de amor Boa 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 Joga pra cima Bora, bora, bora Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Cabelo embaraçado Encaracolado Rastafari Rock'n'Roll Cabelo raspadinho Ronaldinho Cabelo pintado Rastafari Rock'n'Roll Tranquilidade Quem é da paz Quem é, quem é E quem Joga a mão pra cima Casa da Barra É do cabelo a raiz Cabeça feliz Fazer a paz Fazer a mão Fazer o som É do cabelo a raiz Cabeça feliz Fazer a paz Igual é a sua, meu rei Eu Eu só quero E deixa o corpo Deixa, deixa, deixa Eu quero ouvir um índio Fumando cachimbo da paz E a sua, minha cabeleira Rafa, vivo, Marques Bora, bora, bora Eu quero ouvir um índio Mando cachimbo da paz E a sua, minha cabeleira Mando cachimbo da paz Mando cachimbo da paz É isso aí Chifre Chifre Chiclete, quero chiclete Chiclete, quero chiclete Chiclete pra grudar no teu ouvido Pra tocar no coração Na boca pra mim é vício Chiclete pra ficar amarradão Pra grudar no teu juízo Pra colar nossa paixão Sem banana é prejuízo Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Não é lambada, não é Perique não é Qual é? Chiclete com banana Lambada não é Perique não é Qual é? Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Chiclete Oh, oh, oh Chiclete Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada Alegria alheia incomoda É toda recalcada ? É toda recalcada Política É da menina É O veneno O veneno O menino É cruel É cruel É cruel Ou é cruel Tipo a venen insan É cruel Ou é uma venenosa, Ê, 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 Ê E o veneno é o léu, 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 léu Se coça como louca, tem na boca Parece uma bruxa, um anjo mau Detesta todo mundo, por segundo Ela é um anjo mau, léu, léu Com o cão danado, teu grito é amafado É vio, é mentirosa, do teu do céu Ela é maravilhosa Ou é uma venenosa, Ê, Ê, Ê E o veneno é cruel, Ê, Ê, Ê Epa, tiripopa e epa Um anjo mau, mau, mau Chega Se você fosse o peixinho E eu fosse o pescador Eu jogava a minha rede do amor Eu jogava a minha rede do amor Mas se você fosse o peixinho E eu fosse o pescador Joga pra cima, tira o pé do chão Pararará, ô, pararará E pararará Essa é nossa, hein? E pararará, ô, pararará Pararará Te procurei Ter os sete mares louco pra te amar E pararará Segura baixinho aí, segura baixinho aí Vamos fazer o seguinte Vocês são muito rápidos, velho Pra ensaiar, pra ensaiar Quero ver se a galera... A Casa da Barra tem energia ainda, hein? Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? Não, quero ver, quero ver, ó Eu vou cantar pararará Eu quero ouvir bem forte, bem forte A galera cantar, ô, ô, ô Pode ser? Pra gente ensaiar Fechou? Então vem, ó Pararará Calma, calma Eu espero mais da Casa da Barra, né não? Alô, Carlinho Dá pra cantar mais alto, hein? Hein? Atenção, Casa da Barra Representa, hein? Representa Vai! Prepara! Joga, joga, joga É o peixinho! Se você fosse o peixinho E eu fosse o pescador Eu jogava Joga essa rede, vira Mas se você fosse o peixinho E eu fosse o pescador Eu jogava A gente ensaiou Chegou a hora, hein? Quero ouvir, venha! Ibararará 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 Joga, venha, venha! Oh, Shay Que maravilha! Por favor, me diga O que você quer de mim Já te dei minha vida Mas você não quis assim Se eu errei, se eu errei, venha! Se eu errei, não sei porquê Você insisti de novo em me quei E quero saber qual a razão Já não aguento essa indecisão Se não puder voar, não me tire do chão Não me faça a cabeça com tanta ilusão Se não puder me amar, não tem problema, não E é melhor que eu esqueça de vez essa Canta aí, vai! Por favor, me diga O que você quer de mim Eu já te dei minha vida E se você não quis assim Se eu errei, se eu errei, venha! Se eu errei! Você insisti de novo em me quei E quero saber qual a razão Já não aguento essa indecisão Se não puder voar, não me tire do chão Não me faça a cabeça com tanta ilusão Se não puder me amar, não tem problema, não E é melhor que eu esqueça de vez essa Eu estou cantando, 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 vai! Ou 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 Ei, ei, ei Pavor, me diga O meu amor é uma cigana linda Que ama a lua, ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E que me chama, vou me namorar Que me abraça, levanta a mão, levanta a mão Explode, 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 me garra da barra Cicleteiro eu, libera ela Cicleteiro eu, ô cicleteiro eu Libera, 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 libera Ô cicleteiro eu, ô cicleteiro eu Ô cicleteiro eu, libera, libera, libera É uma menina que mexe comigo E que me chama, vou me namorar Que me abraça, que me dá abrigo O seu olhar é com ela, é com ela, é com ela É com ela que eu vou Vou com ela Vou amar esse amor, ô cicleteiro Joga a mão pra cima e vamos embora, galera E chicleteiro eu, ô cicleteiro eu Ô cicleteiro eu, libera, 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 libera Ô cicleteiro eu, ô cicleteiro eu É assim Libera, 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 libera Bem pertinho da entrada do queiro O terreiro de Angola e queiro Mãe vai andar que comanda o seu Dona, choca, são baixas e no tempo E lá em cima do tramarineiro Marinha, na pifoca, joelha Em janeiro, no dia primeiro Levanta a mão que o dono do terreiro chegou E fogo, já vai pra cima E dan E dan E dan E dan E seu zumbi é santo, sim, que eu sei E a xixi, a carabinha, a poeira Casa de pato que toque na mesa Linda, santa e ansando a pureza Asga fogo, ataca, ataca, se enxergue E nanã, dentro da mata do jeito Praza acesa Na pisada do frevo Vai, 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 vai E o queira E dan E dan E dan E dan E bem pertinho da entrada do gueto O terreiro de Angola e gueto Mãe vai andar que comanda o centro Dona, choca, são baixas e no tempo E lá em cima do tramarineiro Maria na pipoca, joelha Maria na pipoca, joelha Em janeiro, em janeiro, barra folia Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão E conta E com a água E dan E dan E dan E dan E dan Quem me ligou, não disse alô Tô no chuveiro, tô com calor Tô resolvendo pra onde eu vou Com segurança toca cocô Eu tô ligado, ligado O meu cabelo duro E é de bicha, é de bicha É de bicha, é de bicha É de bicha, é de bicha É de bicha Tiago Nunes, é com tu Aê, o papo lhe amei Não rola Beleza, é festa Ciclético e banana Ciclético e banana Beleza, é festa Ciclético e banana Ciclético e banana E o meu cabelo durece E o meu cabelo durece E nega não precisa nem falar E o meu cabelo duro se parece com você Vou nega não precisa nem falar E o meu cabelo durece E o meu cabelo durece Beleza, é festa Ciclético e banana Ciclético e banana Beleza, é festa Agora é o seguinte Eu sei que tem muita gente Quase todos me acompanham no trio elétrico Mas poucas pessoas daqui já deram a volta no trio E agora a gente vai simbolizar essa volta no trio Aqui no Barra Folia Ok? Cês topam? Cês topam? Vamos fazer o seguinte Aquele rapaz que tá com aquela Com aquela caixa amarela ali Amigo, você da caixa amarela Você poderia ser o nosso trio elétrico? Pronto Você se chama trio elétrico Então você fica aqui no meio paradinho Fica, ó Essa caixa amarela é o nosso trio elétrico Vem a mãe apagar um pouquinho Aí, aí, aí Pronto Quando eu disser Vamos dar a volta no trio Todo mundo dá a volta assim E ele é o trio Todo mundo dá a volta nele Quando eu disser de ré Todo mundo de ré Dando a volta nele, ok? Então vamos embora agora aí Juninho, os Figueiredo Vai, vai, vai Vamos dar a volta do trio O trio fica parado O trio fica parado Vamos embora Venha pra cá Minha terra tem palmeiras Onde canto sabia Vamos embora De ré, de ré, de ré, de ré De ré, de ré, de ré, de ré Pra frente Pra frente Vamos dar a volta no trio Vamos dar a volta no Brasil Vamos embora Venha pra cá Quando eu disser Afasta do trio Todo mundo afasta Vai, vai Afasta do trio Afasta 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 Agora Colado com o trio Agora Colado com o trio Colado com o trio Se a canoa não virar Olê, 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 olá E se a canoa não virar Olê, olê, olá Joga pra cima Olha o batom na boca dela, a boca dela tem sabor Se eu pudesse amalaria, mas eu não posso sem amor E eu vi ela e ela tinha dado um beijo, havia dado um beijo Olê, olê, olá, olá E se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu! Bora, ele não monta na lombretta, vá, 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 vá Befei, neném, saudade, viu? Vejam vocês o cara que eu conheci E só namora com o pronto no portão, com o mão na mão Pra não ter complicação E ele acha a virgindade mais legal E se assusta quando ouve o palavrão E só vê Na TV Ele garante que sabe beijar, beijar, beijar Mas é xilique na hora Ele não Ele não Ele não De que me saia não gosta E acha imoral Biquínicuas na tela Ou até fio dental Ela é demais, mais, mais, mais Não dança uma lambada Só moça de estrago É um triclis de galocha Mentira o astral Ela é demais, mais, mais, mais Ele é fingido Vem juramento Diga a cidade Pro seu amor E além de tudo E de sua mão Pai E quando vê mulher E quando vê mulher Mas quando vê mulher Ele não Ele não Ele não Ele não monta na lambreta Ele não monta na lambreta Ele não Ele não monta na lambreta Digo que sai, não gosta E acho imoral Biquíni com tu azadeu Ou até fio dental Ela é demais, mas azadeu Ele é fingido Não dança uma lambada Só mostra de estral É um trem de galoche E tiro o astral Ela é demais, mas, mas, mas Ele é fingido Vê juramento Vê mulher E quando vê mulher Ele não Ele não Digo que sai, não gosta E acho imoral Biquíni com tu azadeu Ou até fio dental Ela é demais, mas, mas, mas Ele é fingido Vê juramento Digo a cidade Pro seu amor E além de tudo Pide a sua mão, 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 mão Ai E quando vê mulher Oi E quando vê mulher Quando vê mulher Vai dar silique Hoje é quem? Bora, bora, bora Ele não Ele não Ele não Ele não monta Ele não Ele não Ele não Ele não Levanta, vai, 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 Figueira Vai, 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 vai Eu moro Em um país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um fosco e um violão Eu sou flamengo Tem uma negra chamada Tereza Mas eu moro Mas eu moro Pois é Pois é Pois é Mas assim mesmo lá em casa Todos meus amigos Meus camaradinas Me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia Levanta a mão e voa E voa E voa Mas eu moro Ah, vivi pro vento Vem cá pra cima Vem cá pra cima Seu lugar aqui em cima Bora, bora Vem cá pra cima Seu lugar aqui em cima Cantando comigo Vem cá Em fevereiro Em fevereiro E tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um fosco e um violão Eu sou flamengo Tem uma negra chamada Tereza Eu sou flamengo Eu sou eu Vem o maravilhado Nós gostamos de você Vem o maravilhado Faz mais um pra gente ver Vem o maravilhado Nós gostamos de você Vem o maravilhado Faz mais um pra gente ver Vem o maravilhado Faz mais um pra gente ver Joga pra cima Ya beba! Ele e a ele! E o turma vai picar bem! Aaaaaaaaaaaah! Ieeeeee! Uhuhuu! Tem momentos na vida que são inesquecíveis Com certeza esse momento vai ficar marcado na nossa memória aqui em cima E vai ficar marcado na memória de vocês também E pra gente eternizar esse momento No compartimento mais bonito da nossa lembrança Eu queria fazer um pedido, Casa da Barra Fecha os olhos aí, vai Fecha os olhos Abre os braços Lá em cima Lá em cima E pra gente nunca mais esquecer Canta com a gente assim, ó Deixa os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Então vem Em homenagem a Carlinhos do Maia Canta bem alto, vá Sem você Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar E até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Então vem E nos meus braços Cada minuto é muito tempo sem você Tá legal? Com os braços abertos Atenção, Casa da Barra Canta aí! Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me perder Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Pra ser feliz meu coração Já não importa Quem errou O que passou Então vem Então vem Então vem Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom Amor perfeito Sem você Não sei viver Que nos meus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo É agora, hein? É agora É agora É agora É agora É agora Eu não vou saber Sem sua casa É agora Então vem Então vem Então vem Então vem Galilhos, essa vai pra você A saideira, galera! Galilhos, uma canção É agora O prato espirou O prato espirou Bate guerra Diga aí Abdias Eu dou a volta Do seu rumo Do seu rumo Faz o que quiser e vem Faz o que quiser De brincadeira Da garpação no céu Que nascer em cada extrema No fundo do seu rumo Por que não dizer Fácil derreter Mora aqui Pra cima, pra cima, pra cima Pra cima, pra cima E quando mais sorvete de amor Oh 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 Valeu! Obrigado, gente! Obrigado, Carlinhos! Obrigado, Lucas! Obrigado a todos vocês pelo carinho! Que coisa linda! Chega! Que prazer fazer parte disso! Obrigado! Quando eu digo que eu deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que eu não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me dependo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso habitar que não dá mais Pra segurar as nossas vidas Sai! Eu tenho medo de pensar em te perder Ai! Eu tenho medo de pensar em te perder Diz que é verdade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Agora que eu quero ver Aí Lucas Quando eu digo que eu deixei de te amar É porque eu te amo Vamos gente, vamos gente Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de rir da meu coração É porque eu estou em suas mãos Mas não posso aceitar o que vai ser Se eu te perder no dia Agora Lucas Tenho medo de te dar Eu errei, não foi? Mas depois eu nego Faço tipo Faço tipo, faço coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou Pelo meu marido E tenho medo de pensar em te perder Eu sou assim Quem não dá mais Pressura nas mãos Ok, mais uma vez Ok E diz que é verdade Energia E diz que é verdade E que tem saudade Quem tá gostando? Levanta a mão Mãozinha pra cima Na palma Na mão Alô, carregador de Salvador Eu sou a Pimba O Rafa Pim E o Véu Marques Com você Eu sempre quis estar num trio elétrico Cantando Peraí que você vai cantar outra aqui Vai Eita glória Peraí que você vai cantar outra aqui Vai, vai Posso sentir Chego a tocar na sua mão Cantar, cantar A beleza da vida Que faz querer Seu coração Por que será? Por que será? Que a noite é tão linda como você Olhar o mar E os mistérios da lua E deixe que diga Que pensa Que fala E deixa acontecer Mas daqui do alto Eu te vejo Mas daqui do alto Eu te desejo Mas daqui do alto Eu te quero Mas daqui do alto Me desespero Mas daqui do alto Eu te desejo Sozinho A onda te trouxe Seria do mar Princesa do céu Quero namorar Menina, me dá teu amor E madrugada E madrugada Já clareou E madrugada E madrugada Já clareou E madrugada Já clareou Parece que tudo termina carinho Você é tão linda Você é tão linda E eu tão sozinho A onda te trouxe Seria do mar Seria do mar Princesa do céu Quero namorar Eu te amo Eu te amo Vem pra corda Bate guerra Vem Madrugada Já clareou Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Por enganar o meu desejo Eu deixei de te amar Você é tudo o que vejo O que pego, o que sinto e me faz sonhar Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Viver esse amor Viver esse amor Adolescente Assim como o vento vai pro mar Foi por esse amor Venha E foi por esse amor Teu corpo é tudo que brilha É a única ilha do oceano do meu desejo E foi por esse amor Tão bela cor de laranjeira Teu corpo é tudo que cheira Ali Ai 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 Amor Que vou te ver outra vez Rapidinho, rapidinho Eu falei faraó Desolou, tu perdoriu O pirâmide, a base do Egito Desolou, tu rebentou Que mara, 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 maravilha Egito, Egito, é Que mara, 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 maravilha Egito, Egito, é Faraó 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 Deus e divindade infinita do universo É dominante esquema mitológico A ênfase do espírito original Você canta como eu ou como o Lodon? O Éden e Ouro Eu vi quem a vida toda A emersão Nem os íris sabes como aconteceu A emersão Nem os íris sabes como aconteceu Eu falei faraó Canta aí Desolou, tu perdoriu O pirâmide, a base do Egito Desolou, tu rebentou Mãozinha pro lado e pro outro Aí vai Que mara, 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 maravilha Egito, Egito, é Que mara, 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 maravilha Egito, Egito, é Que mara, 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 maravilha Egito, Egito, é Egito, Egito, é Faraó 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 Vem, vem Desce devagar, desce devagar Vai no chão Vai no chão Vai no chão Ei, vai no chão Foi o que mara, 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 maravilha É Egito, Egito, é Que mara, 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 maravilha Egito, Egito, é Faraó Faraó Força e pudor Liberdade ao povo do Pelô Mãe que é mãe no parto sentidor Se lá voe Se a Bahia, se a Bahia Declaro a nação Pelourinho contra a bruxa Constituição Faz denúncia, manifestação Por gentileza, com a mão pra cima Canta aí, vai! Já pintou verão, calor do coração A festa vai começar Salvador se agita numa só alegria Eternos, doutor e osmar Na Avenida 7, da paz do Santillete Na barra ao farol a brilhar Carnaval na Bahia O Itaba Maravilha Nunca Só quem ama o carnaval Joga as duas mãos em cima E canta bem alto que vai lá pra Salvador Vai! E eu Lançar ao negro toque do agogô Curtindo minha baianidade Eu queria que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz vence a guerra E viver será só festejar Eu, eu Lançar ao negro toque do agogô Já pintou verão, calor do coração A festa vai começar Salvador se agita numa só alegria Eternos Doutor e Osmar Na Avenida Sete Na paz eu sou tiete Na barra o farol a brilhar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Meu amor Vai, 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 vai E eu Curtindo minha bainidade na gol Eu queria Só um dia mais E se agarrar E viver essa era só Festejar Eu, eu Maia Eu, eu Maia Eu, eu Vai Aê, 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 aê Vai Vai Aê, 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 aê Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Uma nova estação Te espero no verão Salve Salvador Me barco, me cabe tudo por amor Eu sou do Pelô O negro é raça É fruto do amor Salve Salvador Me barco, me cabe tudo por amor Eu sou do Pelô Bom, 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 bom Vai Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Te espero no verão Salve Pai, te pego, tudo por amor Eu sou do Pelô O negro é raça, é fruto do amor Salve, amor Me bato, me pego, tudo por amor Eu sou do Pelô Aê, 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 aê Quando você chega Coisa boa Zé, ou você diz Não sei te esperar Na janela de casa Vestido, sufoco, agora vou me mirar Não quero mais lágrimas Na minha vida Não, não, não Eu sei desse papo De te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já virei a página da nossa relação Já trezei você na minha vida Sem eu não tô na despedida O que passou, passou, já se perdeu Não volta não, 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 não Tirei o supercorro da memória Voltei pro final na nossa história Eu já chorei, eu já sofri Me lambou, falei, não deu valor Como eu te amei, mas agora chora Vai embora Me lambou, eu te falei, não sou teu valor Mas agora chora Cheguei, bora, bora, bora Nananá, 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 nananá Nananá, 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 nananá Carleiro Nananá, nananá, nananá Quer falar? Suíga Suíga, vai Oi, filma aqui pra mim Pode vir, pode vir, aperta aí, pode vir Filma aí, Fábio Vem cá, vem cá, vem cá Galera Deixa eu dizer uma coisa a vocês Baixa o pezinho aí, Fábio Deixa eu dizer uma coisa a vocês Banda do Lucas Banda do Lucas É verdade, a banda é do Lucas Ó, se não fosse as pessoas que nos acompanham A gente seria alguma coisa? Não Então, eu falei, porque sabe que minha galera que me assiste Eu já disse a eles, é igual o pai, sabe? Vocês vão me obedecer, galera? Do ladinho, vocês vão me obedecer se vocês entrarem? Hein? Pera aí Vocês vão me obedecer se vocês entrarem? Vão obedecer? Vão? Ok Pera aí, calma Então Não se preocupem A gente tomou o celular de todo mundo Guardem os telefones Se nos amam Então vai participar com a gente Nesse finalzinho de show Nessas últimas duas músicas Tá? Eles estão comportados Eles já me prometeram Certo? Equipe de segurança Fica tudo aqui do ladinho Nem se preocupem Que não vai ter nada Eu quero ver uma mistura Da gente com eles Porque Eles se inspiram E eles são o nosso alicerce Combinado Cadê? Pera aí Calma Que eu quero fumar Que vai ser bonito Segura Bel, só mais um pouquinho Siga tranquilo Vai dar certo Segura Pronto Olha a animação Eles estão muito animados Então vocês recebam eles Se misturem Ok? Bel, as últimas duas músicas Pode vir, minha galera Joga, joga Diga aí Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você O seu amor é como uma chama Sem se esquentar de prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você O seu amor é como uma chama Sem se esquentar de prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar Explode, casa da barra Tira o pé do chão Joga a mãozinha Joga a mãozinha em cima Joga a mão em cima Não cai, cai, cai Cai, 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 cai Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você O meu amor é como uma chama Sem se esquentar de prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você O meu amor é como uma chama Sem se esquentar de prazer Olha o trenzinho Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar Puxa o trenzinho Puxa o trenzinho Agora Puxa o trenzinho Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ter você assim Sempre tão linda Contemplar o sol no seu olhar Ter que ter você no ar Na certeza de um amor Me achar Sozinho Eu me aflabo Tá legal, é pra explodir É agora Vai, 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 vai Vou andar a escuta Boa na Júlia Abre a rodinha Abre a rodinha Abre a rodinha Abre a rodinha Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Tente me passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ter você assim Sempre tão linda Contemplar o sol no seu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor E me achar Me achar Vai, 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 vai Mais uma Mais uma É agora É agora É agora É agora Vai, vai, vai Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Carimbo Raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Cabelo embaraçado Caracolado Raspadinho Rock'n'roll Cabelo raspadinho Ronaldinho Cabelo pintado Oh, vé Cabelo embaraçado Caracolado Raspadinho Rock'n'roll Tranquilidade na cabeça E quem é da paz Tem sangue bom É do cabelo Cabelo É do cabelo a raiz Cabeça feliz Fazer a paz Fazer a amor Fazer o som É do cabelo a raiz Cabeça feliz Joga a mão pra cima É agora Vem, 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 vem E qual é a sua, meu rei? Eu só quero passar Bota a mão na cabeça E deixa o corpo E deixa, 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 deixa Eu quero ouvir o índio Tomando o cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza É chique, chique, chique demais Eu quero ouvir o índio Tomando o cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza É chique, chique, chique demais Chique, 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 chique Chique, chique, chique Amor, que saudade de você Vem me ensinar a perceber Os segredos desse amor Pequena Eu quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você O segundo é você quem faz virar Bota fogo na minha vida Pra aquecer meu coração Já não temos mais saída Não me diga não Não diga não, não diga não Pra ficar tudo perfeito Vem viver essa paixão Uma durinha só Atenção Barra da barra Boa 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 Quero ter os seus amassos Boa 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 Eu quero ouvir, é com vocês Joga, joga, joga E eu, e eu, e eu Dalião Que noite encantadora, Elisa Você merece tudo isso Vocês estão felizes? Ou melhor, vocês merecem tudo isso Nós merecemos juntos Porque quando é pra se conectar Não adianta, a gente pode não ter participado Da infância do outro, da adolescência Das conquistas, das dores do passado Mas o universo sempre conspira Pra gente se encontrar, não é verdade? Então eu acho que todo mundo que tá aqui essa noite É um fio vermelho que liga todos nós E eu acredito que esse fio vem de Deus Que é o nosso criador, o maior de todos Esse sim, o filho dele Jesus Cristo é o maior influenciador De todos os tempos Nós somos pessoas iguaizinhos a vocês Os nossos trabalhos nos fazem Um pouquinho diferentes Mas nada mais especiais Que cada um de vocês Vocês sabem disso, não sabem? Não sabem que vocês são muito especiais? Eu tenho muita gratidão por cada um de vocês Acreditem que tudo isso aqui É por nós Porque quando é individual Não tem essa coisa que a gente sente daqui Você dali, Bel daqui De lado de Salvador E o mundo sente junto Muito obrigado, Casa da Barra Muito obrigado a todos vocês Muito obrigado ao Brasil E eu vou dizer uma coisa a vocês É só o começo de uma grande revolução Que está por vir Ok? Obrigado! Ué, o Carlinhos! 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 Bel, as duas últimas que você puder mandar Eu vou estar ali embaixo com a galera Curtindo e vibrando junto Sem o telefone Eu vou viver com vocês E se tiver Selva Branca Sabe que eu não sei cantar Mas eu sei simpila Então tá bom, Carlinhos Obrigado Deixa eu lhe dar um abraço aqui Obrigado, Carlinhos Pelo convite E por receber a minha família aqui hoje Tão bem, viu? Obrigado de coração Obrigado, Carlinhos Foi incrível Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval é feito no coração Gostei, chiclete é emoção Meu bem naquele ano Eu me tornei camaleão Eu fui Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval é feito no coração Gostei, chiclete é emoção Meu bem naquele ano Eu me tornei camaleão Encontrei o meu amor Na cidade de Salvador Tão romântica Tão histórica E o bom fim abençoou O farol de Itapuã O baiano fez o seu trio elétrico Trouxe luz e som Pelo mundo se espalhou Só sabe dizer que a liberdade é morena Praça que as flores para o nosso amor é pequena Eu quero te encontrar na praia da Ribeira Verão Joga a mão, joga a mão, joga a mão Vai, vai! Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval é feito no coração Gostei, chiclete é emoção Meu bem naquele ano Eu me tornei camaleão Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval é feito no coração Gostei, chiclete é emoção Meu bem naquele ano Eu me tornei Dois Chega! X! É de gado pastel, meu velho X! Xaropim, cê-deus Ah! Chiclete, quero chiclete Quero chiclete Quero chiclete Chiclete Quero chiclete Quero chiclete Quero chiclete Chiclete pra grudar no... É aberto em massinha Pra colocar no coração Na boca pra mim é vício Chiclete pra ficar amarradão Pra grudar no teu juízo Pregolar nossa paixão Sem banana é prejuízo Abel, bora, 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 bora Ai! Não é lambada, não é Merengue, não é Qual é? Chiclete Com banana Lambada, não é Merengue, não é Qual é? Porto da folha X! Oxi! Chega! Uou! Chegou! Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Novo é homem Cabelo embaraçado Caracolado Rasta a gásia Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Rasta party rock'n'roll Tranquilidade Quem é da paz Quem é de agul Quem é da paz Tem sangue bom É do cabelo a raiz Cabeça feliz Fazer a paz Fazer amor Fazer o som É do cabelo a raiz Fazer a paz Joga pra cima Joga pra cima Vai, vai, vai Qual é? Eu só quero Bota a mão na cabeça E deixa, deixa, deixa Eu quero ouvir o índio Da paz E a sua cabeleira Beleza É chique, é chique demais Eu quero ouvir o índio Fumando cachimbo Da paz E a sua cabeleira Beleza E vem comigo aí Fumando cachimbo Fumando cachimbo Fumando cachimbo E vem comigo aí Ai aende Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.